Música Tem entretenimento, música e diversão No jornalismo muito mais informação Esporte, entrevista e notícia todo dia De primeiro mundo é a nossa tecnologia Da TV, hoje a gente se vê Na internet, fibra áudica pra melhor te atender Eu quero a qualidade que a minha família merece Eu tô ligado na City TV Que é TV e internet Na TV, hoje a gente se vê Na internet, fibra áudica pra melhor te atender Eu quero a qualidade que a minha família merece Eu tô ligado na City TV Que é TV e internet City TV e internet Entretenimento e informação sempre perto de você Um presente para o setão Tô ligado na City TV Que é TV e internet O setão Este programa é livre para todos os públicos Jogo de Lero Oferecimento Café Ouro Branco Tradição Renovada E Cerveja Tiger Puro Malte Pura Garra Muito boa noite Meus amigos Minhas amigas Telespectadores Do canal 4 Da City TV Verem internet Meus amigos de Corrais Novos Meus amigos também da simpática Terra das Cordeleiras De Acari Um abraço apertado em todos vocês E mais uma vez Obrigado pela grande audiência Que nos dá Com o programa Jogo de Lero Tá bom? Muito obrigado mesmo Antes de anunciar o nosso convidado de hoje Eu quero lembrar a vocês Que quinta-feira Entramos na semana Do maior show de humor Da atualidade no Brasil Moção e Renan da Rezeia Moção que vocês só escutam no rádio Vão ter a oportunidade de vê-lo Aqui Tá certo? No Aeroclube No Ginásio de Esportes Nesta quinta-feira Às 8h30 da noite Esse show realmente é um show maravilhoso Vem percorrendo todo o Brasil E fazendo muita gente Dá muitas gargalhadas Então você não pode ficar de fora Já está convidado Você que não comprou seu ingresso Aproveite Que pode aumentar o preço do ingresso A qualquer momento Tá certo? Você vai na farmácia Santa Amélia Ou então na Ideal Céu Na Ideal Céu E um detalhe importante Crianças até 12 anos Podem entrar acompanhadas com pai Ou responsável E acima de 12 anos Pode entrar sozinha no show Então tá aí É... Pra você Pra ninguém ficar em casa É quinta-feira Às 8h30 da noite Às 20h30 No Ginásio de Esportes Professor Cortez Pereira No Aeroclube E tem ingresso de arquibancada Tem ingresso de cadeiras E tem ingresso também Da área viva Você escolhe onde você quer ficar Agora Você não pode perder Esse grande show de humor Com Moção e Renan da Resenha Se um só já é bom Imagine os dois juntos Fazendo realmente você Delirar Dar várias risadas Com essa dupla maravilhosa Que é sucesso em todo o Brasil Moção e Renan da Resenha Adquira já o seu ingresso Lá na farmácia Santa Amélia Ou nas lojas da Ideal Céu E a censura Até 12 anos Crianças Tá certo? Até 12 anos Acompanhada com pais Ou responsáveis E também Ou responsáveis E também O... O... Depois de 12 anos Pode ir Que dá tudo tranquilo Tudo Roberto Carlos Como você diz Moção e Renan da Resenha Juntos Nesta quinta-feira Mas agora Meus amigos É hora da gente Anunciar O... O nosso convidado de hoje E eu quero dizer Que você pode participar Com a gente Através do Zap da CIDES Mandando mensagens Mensagens Áudio não Para o 9 9821 2100 Vou repetir 9 9821 2100 Tá aí na telinha Você já pode interagir com a gente Se você tem uma história Para falar Tem alguma coisa para dizer Do nosso convidado de hoje É só você participar com a gente Através do 9 9821 2100 Nosso convidado de hoje É um professor Que chegou aqui na nossa cidade E por aqui ficou Nosso boa noite de hoje Para o nosso querido Agnaldo Boa noite Agnaldo Muito obrigado Boa noite É uma satisfação Estar Poder aqui nesse momento Participar do seu programa Estou aqui Em ter a sua disposição Como também De telespectadores Tenho certeza Que será uma conversa Muito prazerosa Ok Agnaldo Agnaldo Você A gente sempre Começa perguntando De onde a pessoa A naturalidade E você é natural De onde? Eu sou natural Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Onde eu nasci Ah é Carioca Carioca Onde eu nasci Residi por 17 anos Na época Meu pai Ainda era militar Da Valinha Ele veio transferido Para Natal E a partir da transferência dele Nós viemos morar em Natal E de lá Concluindo o ensino Naquela época O ginasial Eu fiz O curso técnico De mineração O curso em mineração E Consequentemente Eu vim trabalhar Nas minerações aqui E a partir de 1980 Inicialmente Na mineração Tomás Salustino Onde eu fiz O estágio E posteriormente Eu trabalhei Um ano e oito meses Na turma Chega no Brasil Exatamente naquele momento Em que começavam Aquela crise Início da década de 80 A crise da produção Da chinica Isso Em função De todo aquele contexto É Da Guerra Fria A redução Da produção Brasileira Não em redução Da produção Mas principalmente Da venda Porque A China A grande produtora De tungstênio Colocou Num determinado momento Uma grande quantidade De tungstênio À venda No mercado internacional Isso fez com que O preço da nossa chinita Caísse Isso E tornasse Não Tornasse tão competitiva A sua extração Como ocorria aqui Já que a nossa extração Em grande Em grande parte Era o subsolo Então o custo Dessa produção Era muito alto Muito alto Aí o preço do mercado Fez com que Começasse a gerar Essa crise Econômica Entendeu Então as minas Partiram Naquele momento Especificamente A reduzir A quantidade De turnos Já que trabalhavam De sete Às quatorze Quatorze Às vinte e duas E de vinte e duas Às seis da manhã Interruptamente Isso Naquele período Eu me lembro muito bem Que só existiam Dois dias Que a mina parava Vinte e sete Vinte e sete Júnior Né Santana E a sexta-feira Santa E a sexta-feira Santa O restante Nem o aniversário Doutor Tomás Não parava Nem aniversário Nem Natal Nem ano novo Funcionava direto Funcionava direto Era Era vinte e quatro Hora Quer dizer que você Nasceu no Rio de Janeiro Filho de marinheiro Perfeito Mas não quis seguir A profissão Não Não Eu não tinha Assim Não sei Mas nadaram Ah sei Com certeza E ligeiro Eu trouxe um marinheiro Aqui Eu ficava marinheiro Por bem que quarenta anos Não foi O nosso amigo Bem quarenta anos Rapaz Aí eu disse Nadasse muito Ele Nadasse muito Ele disse Eu não sei Não vou dar nada errado Porque eu não sabia nadar Ele não podia ir pra água São quantos filhos São quantos A família Eu Tenho Não Os seus pais Ah meus pais São dois Seus pais são cariocas mesmo Ou sua mãe São pernambucanos São pernambucanos É Porque meu pai Servia em Natal Na base naval E ele foi transferido Para o Rio de Janeiro Onde morou 28 anos Certo Foi transferido pra lá Então Lá ele se casou Com minha mãe Então sua mãe é carioca Não Minha mãe é Pernambucana também Sim Só que eles namoravam aqui Ah Ele disse Pega o navio E vem pra cá Isso Quando chegou lá Eles casaram imediatamente E passamos a viver Quantos filhos No Rio de Janeiro São dois Só são dois É Eu sou o primeiro O mais velho E tem um irmão meu Com um ano e pouco De diferença Que mora em Natal Que também é casado hoje Ah Aguinaldo E seus pais estão vivos? Não Todos os dois já faleceram Todos os dois já faleceram Não Então só foram dois filhos Dois filhos só Muito bem E eu tive dois E minha irmã também Só tem dois Só tem dois É Aguinaldo Você carioca Aí então a infância foi ali Vocês moravam onde ali no Rio de Janeiro? Eu morei inicialmente em Beto Ribeiro Beto Ribeiro A primeira fase da infância Depois eu me mudei para Bangu Bangu Certo E eu coloco assim Os últimos dois anos Antes de me transferir Para o Rio Grande do Norte Eu morei no Estácio No centro do Rio Vizinho a Brama Chope Que existe até hoje Era, não era? Certo É A fábrica de cerveja Certo Certo Então quer dizer que você ali Pelo Rio de Janeiro Chegou a praticar algum esporte Ali nesse período aí? Não 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 E gostava mais de assistir É Porque assim Eu sempre tive uma deficiência visual Acentuada É Isso dificultava Agora eu jogava bola todos os dias Participava de peladas Mas sempre jogando de óculos Sempre jogando de óculos Eu nunca Nunca levava uma bola não? Não, levei Levou, né? Já levei Mas nunca nada tão grave Certo Batia, caia A gente pegava lá Isso Aqui e lá quebrava uma armação, né? Aí levava aquela bronca do pai e da mãe Mas não tinha jeito Mas também não tinha como deixar de jogar Não tinha como deixar de jogar Era todo dia jogava Todo dia Até os 17 anos Até os 17 anos Aí quando 17 anos vocês vieram pra Natal Isso Foi Em Natal Exatamente Você estudou aonde? Em Natal eu estudei na Escola Técnica Federal Isso Concluí o curso Sempre foi um aluno bem aplicado Sempre foi um aluno de resultados bons, né? Sim, sempre tive essa preocupação Certo Porque meus pais cobravam muito da gente E minha mãe estava sempre ali em cima Pra gente estudar Pra gente ser gente Aquele discurso que todos nós temos com nossos filhos também, né? Isso Porque hoje em dia num país como o nosso Se você não jogar futebol Se você não cantar e não souber rebolar Se não for herdeiro de grandes heranças A sua alternativa é o estudo É o estudo É o estudo Não tem outro Se você quiser ter uma vida mais tranquila Com perspectiva de progresso A perspectiva nossa é casar, ter filhos Pra poder ter uma vida melhor Então a perspectiva nessas situações que eu descrevi Realmente é o estudo A educação é fundamental nesse processo É fundamental Então você chegou em Natal Escola Técnica Federal Isso, na época Etiferne Etiferne, na época Não era Instituto Federal Isso E aí, consequentemente Lá em Natal Fez amizades por ali Você passou um período muito curto em Natal Foi, eu morei Porque já veio pra corrar as novas Foi, em 78 Eu fiquei de 77, 78 Meado do final Terminou a escola técnica A escola técnica Aí eu passei mais ou menos Uns seis a oito meses Pra poder conseguir o estádio Que era concorrido Isso Era muito concorrido Era Então, mas eu consegui Porque na época Existia um fator Que me ajudou muito Meu pai era Era instrutor Do antigo Senai Antigo assim Que eu dei dentro do processo Que era o PIPMOM Que era o Programa de Preparação De Mão de Obra Programa de Preparação Industrial de Mão de Obra Então ele era soldador Então ele veio dar um curso aqui Para os soldadores Das minerações Isso Aí nesse processo Ele fez amizade Com o corpo gerencial Das minerações E ele conseguiu Um estágio curricular Pra mim Isso é Aí eu vim pra mineração Tomar salos Tira onde eu cumpri o estágio Aí posteriormente Um colega meu De turma Trabalhava na Tungustene do Brasil Tinha sido aprovado No vestibular Ia fazer engenharia de química Aí ele me indicou Lá pra Tungustene E eu passei esse tempo O restante E aproximadamente 20 meses Na Tungustene do Brasil Trabalhando como técnico Aí você parou de estudar Sim Foi Foi Deu uma parada Deu uma parada Deu uma parada Aí retornou novamente Só Só no finalzinho da década De 80 Sim Ah já Porque quando eu saí da mineração Sim Quando houve a crise de mineração aqui Em meados de 81 para 82 Eu voltei pra Natal Certo Aí quando eu fui pra Natal Você levou Você não foi Não teve a sorte Porque pegou Só o final As coisas já Exatamente Você cheio de vontade Cheio de Aí já pegou O negócio se acabando Exatamente Aí se acabando Mas já em decadência É um processo de decadência Perfeito Perfeito Aí voltei pra Natal Aí fui trabalhar em banco Ah Você passou pelo Banco É Fui escruturar Não Eu trabalhei no Banco Real Banco Real Antigo Banco Real Que ficava com a agência Na Ribeira Na Avenida Duque de Caxias E como foi que você foi parar Num banco aqui na aula? É assim Tinha um colega Você da mineração Aqui Jogaram você num caixa Num banco Aí é Não porque é o seguinte Tinha um colega nosso lá Eu morava Nesse período Que eu moro em Natal Você de bombeira lá O seu amigo Foi Exatamente Eu trabalho aqui no banco Exatamente Eu entrei na verdade No setor de compensação de cheques Isso Aí eu trabalhava Entrava no banco Às 4 horas da tarde E saia 11 horas Meia noite É Porque a gente terminava Separando os cheques Separando os cheques Por bancos Agência E depois ia fazer a permuta No Banco do Brasil Com cheques do Banco Real E a gente recebia os cheques Que os outros bancos tinham Para não repassar E nós repassávamos aos outros bancos O cheque que tinha recebido deles Quantos anos de banco? Ah, foram quase 3 anos 3? Quase 3 anos Ah Porque o banco é uma escolinha boa Boa E assim Eu tinha Eu tinha uma Eu tinha uma ilusão Eu passei 4 anos e meio no Bradesco Eu tinha uma ilusão Que bancário não trabalhava Por quê? Bancário não trabalhava? Olha porque eu tinha essa ideia É encabimento, meu amigo Não, mas entenda Você vai entender Você vai entender o meu ponto de vista Eu, quando eu trabalhei aqui na mina Eu trabalhava De segunda a sábado De 15 em 15 dias Eu trabalhava o domingo Certo? É, para a mineração Aí a ideia que eu tinha Mineração velha Não é para a comunicação Aí eu tinha a ideia Que se pôr Eu ficava entrando no banco Às 9 Saia às 4 Isso é um Isso é um céu Eu não trabalho a sábado e domingo Isso é um céu Trabalha no ar-condicionado No ar-condicionado Não vai nem dar embaixo Na perna daquela Caixinha na cabeça do meu carro Isso, isso Aquele cheiro de enxofre Aquela linhaca de explosivo O tempo todo Rapaz, daqui eu não vou sair mais Respirando Com a base de compressor Com o compressor jogando o ar Lá para dentro A gente respirando o ar viciado Entendeu? Não é à toa Que os minerações adoeciam É Era essa Essa era a realidade do dia a dia Do dia a dia Do dia a dia É Então quando eu entrei Com o Meá E vi que o negócio era diferente Que no banco você sabe Que você só tem horário para entrar Não tem horário para sair Conforme a demanda vai acontecer no banco Você vai sendo chamado Assina aquele pontinho que tem lá De assinar Só de mentirinha Mas aquilo não está valendo nada Nada Agora se você chegar meia hora atrasado Aí está valendo Aí quando você sai três horas depois Não está valendo nada Aquele ponto Aí Aguinaldo Aí você passou três anos no banco É algo Fui compensador Depois fui cá Trabalhei Saí da competição Depois fui para a cobrança Setor de cobrança Aí depois fui para o caixa Aí no caixa eu passei mais de dois anos É É assim É um apresado como você diz É um apresado muito bom É ótimo Porque você passa a entender a dinâmica econômica Você começa a ter a visão exata Da importância que nós temos que ter Para gerir nosso dinheiro, nossas finanças E naquela época eu comecei a trabalhar Já trabalhava, né? Passa esse período quando saí da indenização Assim, de elevada indenização Mas jovem, querendo, né? Exato Já estava noivo nessa época Já estava noivo Assim, aí noivo é aqui É, foi ver aqui Estava Não, mas é uma coisa interessante Você tomava uma cervejinha? Tomava, Agnaldo? Hã? Tomava? Tomava Com certeza Ainda tomo Ainda tomo Ainda tomo Ainda tomo Uma prainha, uma cervejinha É, tranquilo Aí já ficando liso que o dinheiro já estava se acabando Já estava se acabando E tem que me organizar É, é Aí foi quando encontrou um colega A gente conversando Disse, rapaz Acho que eu vou conseguir alguma coisa para você Aí houve Surgiu essa vaga lá no banco Ele disse, se você quer tentar Eu disse, vou Aí fui me adaptando Uma turma muito boa Muito boa Entendeu? Pessoal colaborativo O Banco Real era um banco de onde? Porque tinha aquele Banco Safra Que era de Minas Gerais, não era? Era, o Banco Real São Paulo É São Paulo Banco Real São Paulo Certo Que depois foi comprado É, depois foi comprado pelo Aimoré Na época, certo? Isso Aimoré E se não me falha a memória Depois foi parar no Safra Da Organização Econômica do Safra Certo Certo? É E como aconteceu com o Bradet Foi comprando outros bancos O Santander É, o que faz parte Do mercado financeiro Faz parte Bom O papo aqui está maravilhoso Com o nosso querido Aguinaldo Mas a gente vai dar uma pausinha Para o intervalo comercial Se você quiser participar com a gente Através do telefone Manda mensagem para o 98 9, 9, 8, 21 21, 0, 0 E a gente vai interagindo A gente volta já já Porque Aguinaldo vai dizer Como foi essa história do noivado Aqui em Quarrenovos E depois Daí para frente Depois do Banco Real Para onde é que ele foi? Daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Música Monster e Sebec Consignados Apresentam Se prepara com o Raiz Novos Que dia 30 de novembro Eles estão chegando com um show Que vai pegar fogo Pega fogo cabaré Com munção O rei da fuleiragem E Renan da resenha Anote aí É quinta Dia 30 de novembro Às oito e meia da noite No ginásio de esportes Do Aeroclube Pega nem por cem E uma cocada Garanta seu ingresso Na farmácia Santa Amélia Ideal Céu Música 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 Zenilson Móveis Móveis para escritório Entrega e montagem Totalmente grátis Rua João Pessoa 27 Centro Com Raios Novos Fone Oito quatro Nove nove meia onze Trinta e sete noventa e nove E trinta e quatro Trinta e um Dezenove meia dois Toda segunda-feira no Ali Lanches Tem promoção Cachorro quente Apenas cinco e cinquenta Panqueca Acompanhada de arroz branco Por apenas seis reais Pizza G Apenas trinta reais e noventa centavos A melhor refeição Você encontra em Ali Lanches Com preço mais barato Toda segunda-feira Tem promoção Na Ali Lanches Restaurante Boi na Brasa Restaurante Boi na Brasa O lugar certo Pra você e sua família Degustarem o que há de melhor Com higiene, qualidade E um atendimento todo especial No restaurante Boi na Brasa Você encontra Um serviço de self-service Com uma variedade De pratos regionais E o melhor churrasco Da cidade Você também pode fazer Seu pedido pelo delivery Três quatro um dois Vinte e quatro quarenta e um Ou pelo WhatsApp Nove 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 cinquenta e oito Noventa e sete cinquenta e dois Ficou sem comunicação Porque descarregou A bateria do celular? Não conseguiu responder mensagens Porque o pacote de dados acabou? Relaxa Agora você tem os Totem Santa Carga Publicidade Notícias Wi-Fi gratuito E carregador de celular Tenha uma publicidade Moderna e responsável Não surgem as ruas Com panfletos Anuncie nos Totens Santa Carga Atenja mais de três mil pessoas Por dia E tenha o seu VT Vinculado mais de duas mil vezes Por mês Em cada tela do Totem A solução é Santa Carga A Granja São Sebastião Tem o melhor atendimento Com os melhores preços Produtos agrícolas Rações para animais Produtos para irrigação EPI Equipamentos de proteção individual Distribuidor do cimento elo E ovos de qualidade Tudo isso e muito mais Você encontra na Granja São Sebastião Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo Número 6 Em Currais Novos Granja São Sebastião Na cidade ou no campo Sempre perto de você Que cheirinho é esse Já sei É bolo Que delícia Vem pra Multibolos São mais de 30 deliciosos Sabores tradicionais E agora também com diversas opções De tortas Bolos recheados E com cobertura Bateu aquela fome de bolo Vem pra Multibolos A verdadeira fábrica de bolos Encomendas 99948-0305 Em Currais Novos Da Capitão Morgalvão 163 Lojas em Parelhas E Cerro Corá Zemilson Móveis Móveis para escritório Entrega e montagem Totalmente grátis Rua João Pessoa 27 Centro Currais Novos Fone 8499611 3799 E 3431 1962 Monster E Sebec Consignados Apresentam Semana E é quinta Dia 30 de novembro Às oito e meia da noite No ginásio de esportes Do Aeroclube Sebeca Nem por cem E uma cocada Garanta seu ingresso Na farmácia Santa Amélia Ideal Céu E para você aí que está assistindo o Jogo de Lero Trago para vocês novidades da loja AF Story Loja repleta de novidades Marcas 100% originais E uma qualidade excepcional Trago para vocês também os nossos descontos De 10% a 50% de desconto Toda a loja E tem mais Final de ano está chegando E a gente está com a promoção Acima de 300 reais Você vai ganhar o cupom de desconto Para concorrer a mil reais em compra É novidade É roupa nova É sapato novo A loja repleta de tudo Vestindo você da cabeça aos pés E lembrando também A nossa loja Final de ano Com horário especial Aberto das oito horas da manhã Até as sete horas da noite Sem fechar para o almoço E lembrando mais ainda Que está chegando o show de Moção Você quer dar boas risadas Moção e Renan da Resenha Você comprando na nossa loja Através do nosso Instagram Estaremos com um sorteio top A gente vai postar no Instagram O arroba vai ficar aqui embaixo Para vocês garantirem a novidade Se lembre A AF Story Ao lado da Praça da Rodoviária Praça 19 de meia De volta com o Jogo de Lero Com o nosso querido Aguinaldo Professor Aguinaldo aqui com a gente Olha pessoal Quero uma pausazinha Para falar a respeito Do restaurante Boina Brasa O restaurante Boina Brasa Oferece uma comida regional Espetacular Comida Um churrasco Extraordinário Está certo E tem também a linguiça A linguiça de carne e queijo E também tem a linguiça suína A linguiça de porco Aquela linguiça feita caseira A linguiça de porco caseira Uma delícia Você pode tanto degustar lá No Boina Brasa Como também pode encomendar Encomendar Passar lá no Boina Brasa Encomenda as meninas A Marijane Marijária A Dona Glória Olha eu quero levar Para o meu churrasco 3, 2 quilos A quantidade que vocês quiserem Eu quero levar para a Serra Eu quero levar para Natal Eu quero levar Bom Uma linguiça suína É sensacional Está certo? Além da machichada que tem Da favada que tem Comida regional Olha essa costela de porco Chega a encher a minha A boca d'água aqui Então Boina Brasa é o restaurante Aqui eu quero mandar um abraço Muito especial Para essa família maravilhosa aí Boina Brasa Dona Glória Marijane Marijária Que sempre estão conosco aqui Muito obrigado Pela parceria E se quer um restaurante Bom para você ir Tanto você só Ou você com seus amigos Ou com sua família Eu recomendo Boina Brasa De volta aqui Aguinaldo Aqui com a gente Está certo? Nesse bate-papo Agora vamos aqui Tem algumas mensagens Que estão chegando aqui Vitória Professor Aguinaldo Rigoroso Porém maravilhoso Vitória Ex-funcionária Da Supergráfica Está certo? Vitória Vamos aqui Para mais um Aqui Deixa eu ver Vitória está mandando Essa abraça Vamos aqui Boa noite Aguinaldo Cababon Vamos ver quem é Aqui Deixa eu ver É o pessoal Do Amandacaru Boa noite Aguinaldo Cababon Só tem um defeito Torcer pelo time Do Fluminense Abraço a todos Isso é desde pequenininho Edio 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 Mandando esse abraço Para você Pois é Rapaz Vamos lá Marcel Marcel Sim Marcel Parabenizar o programa De hoje Que tem como entrevistado O meu vizinho Frontal da rua De Septo Rosado O meu ex-professor No colégio comercial No prédio da escola Nossa Senhora Pela noite No prédio da escola Nossa Senhora Pela noite Aguinaldo Brito Torcedor roxo Do Fluminense Marcel Aquele abraço Irmão Também temos aqui Mais uma participação Da loja Bazar Elétrico Boa noite Marcio Estou adorando o programa Fui aluna de Aguinaldo No Educandário Jesus Menino Foi o meu professor De Geografia Foi o meu professor De Geografia Aguinaldo Sempre foi muito inteligente E educado Lembranças a ele Monalisa Santos Monalisa Santos Aguinaldo Você Estava falando com a gente Terminou no Banco Real E depois do Banco Real Você antes passou pela FEBEM Foi Aqui em Olva A gente conversando Você disse que tinha passado Pela FEBEM Foi Que eu esqueci De De relatar E compartilhando as meninas Era mais ou menos Porque é o seguinte Na época que eu trabalho Que eu fazia a escola técnica Que existia um sistema De bolsa no estado Para nós termos monitores De crianças Em comunidades carentes Então existia Diversos bairros Em Natal Que tinham um posto De atendimento A essas crianças Pegasse brinquedo do cão Não Isso aí já foi outra fase Isso aqui eu deixei para vocês Peguei o brinquedo do cão Tirar o mão Mas eu disse fugir Então nós Nós trabalhávamos Com essas crianças Né No processo de assistência Por exemplo É Dando Revisão escolar Reforço escolar Né Que isso É Práticas de 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 Boa alimentação Higiene pessoal Certo Era como se fosse um pet Era mais ou menos isso aí A gente Mantendo orientações Trabalho junto As famílias Da necessidade De manter aquele processo De organização Da família É Às vezes trabalhar Alguns conflitos Que existiam entre eles Familiares Isso Esse era o nosso Mas aí Isso aí foi uma experiência Muito Muito importante Na minha vida Entendeu Foi quando nós começamos a Eu particularmente A ver a realidade De como as pessoas Viviam Esse aí tem o que? 22 anos 23 anos Não Acontecido não Isso eu estava Tinha 17 Tinha 18 anos 18 anos 18 anos É Aí quando eu terminei a escola técnica Eu vim pra cá Trabalhei aqui Sim Ah é porque quando você Fazia a escola técnica E Fazia esse estágio Isso Fazia pra bem Mas você vinha pra cá Quando eu saí do banco Eu saí do banco em 84 84 84 Maio de 84 Por quê? Porque eu prestei um concurso no Correio E fui aprovado Ih Aí eu saí do banco Do banco real Fui trabalhar no Correio É Agora eu sou federal Agora eu sou federal No setor de contabilidade Certo Adquiri a experiência contábil no banco Fiz um teste E Fui chamado pra Aí trabalhei no Correio Inicialmente 5 anos Aonde? Natal mesmo? Natal na Ribeira Nesse intervalo Foi o período que eu me casei Certo? Certo Me casei e ficamos morando em Natal Tá? Sua esposa é Noisa? É Noisa Noisa você conheceu em Curras Novos Quando veio pra cá No período em que eu trabalhei Na mineração Isso Noisa trabalhava no banco Trabalhava no Banorte Na época ela trabalhava no Banorte Isso Isso E aí E aí Daí se conhecer E quando você disse Rapaz, tô ganhando dinheirinho agora Agora dá pra comprar Vamos É Dá pra se organizar Dá pra se organizar Deu tudo certo Um relacionamento muito bom Muito gostoso Então nós fomos Casamos A aprovação da família dela Uma pessoa fantástica Nas pessoas de Dona Aurita E de seu Zé Augusto Mais conhecido como Nozo Nozo, exatamente Pessoas espetaculares A família dela de um modo geral Me acolheu muito bem Até hoje Isso Entendeu? Então Nós optamos pelo casamento Moramos em Natal Aí a partir daí Eu comecei A minha militância política Dentro do sindicato dos Correios Certo? Certo No período de 88 A 89 Nós começamos Inicialmente por associação Associação Dos No caso Na época dos carteiros E funcionários dos Correios Migramos para o sindicato Então Naquela década Final da década de 80 Em torno de 89 Nós organizamos Foi a primeira greve Nacional Que existiu Dos Correios E foi Foi nesse período Então Houve muita retaliação Nós estávamos concluindo Aquele processo De transição política Saindo da ditadura Com a promulgação Da construção de 88 Isso Então Inclusive nessa época Eu estava dentro da universidade Existia um receio Muito grande Que com a morte de Tancredo Sarney não assumisse Os militares Isso Dariam contra-golpe Isso Então É uma coisa interessante Nesse período Nós passamos 48 horas Dentro da universidade Nos preparando Para caso Os militares Fossem à rua Dando golpe Nós iríamos à rua também É Os movimentos sociais É Universitários Partidos políticos Organizações sociais Então Estava todo mundo É Sincronizado Nesse processo É Caso houvesse Mas Sarney assumiu E tudo Foi transcorrendo Como a história Nos 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 testemunha Isso Aí nesse caso Você ficou em Natal Até quando? Fiquei até 85 Por quê? Não Até Até 89 Nos Correios Nos Correios Aí em 89 Eu fui demitido Nos Correios Sumariamente Pela participação Simitária Já pela participação Exatamente Democracia não tinha Não E foi assim Um processo muito Muito Vamos dizer assim Unilateral Ah, para ser concursado Ele demitiu Isso Unilateral Por quê? Porque o Correio É uma instituição Federal É uma empresa De economia mista O Correio Tem 51% De ações Do Correio Pertence ao governo E 49% A empresa Certo Então ela tem Como objetivo É direcionar E parte desses recursos Ela reinveste Certo? E os outros 50% Do total da receita Ela passa para o governo federal Tá? Então eu sofri essa demissão De forma sumária É Unilateral Gostei mais um bocado Ah, eu Na época foram 12 Eu imagino Eu imagino Todos eles Funcionários É Recorrentes Então Quem era o presidente Na época? Era o Sarney Era o Sarney Era o Sarney Era o Sarney Então Aí o que aconteceu? Fomos demitidos Não Não tivemos direito A um processo administrativo Tá? Então a solução nossa Foi entrar na justiça Isso Nesse processo Eu terminei vindo para Curras Novos Né? Porque havia aqui Desempregado Desempregado Mas havia a necessidade De professor Então eu já vim Para dar aula Pela prefeitura Naquela época Serviço prestado E foi quando eu entrei Mas você já tinha lecionado? Você já tinha? Não, não tinha Foi exatamente Foi a minha primeira experiência De professor Foi no colégio comercial Mas rapaz Jogaram você lá dentro da jaula O colégio comercial Professor de química De química? Foi Entendeu? Aí pronto Aí fui Fui trabalhando Trabalhando Paralelamente Não tenho nem Entrado na cidade Paralelamente Eu tinha entrado Na faculdade em 86 Fazendo curso de história Certo Mas eu não pude cursar Porque o meu curso Era de manhã E o correio Não me liberava Isso Certo? Então eu passei Pagando vaga remanescente Duas disciplinas Por semestre E no outro semestre Quando conseguia vaga Pagava só uma Então estava totalmente Desnivelado da minha turma Eu não conheci Nenhum colega meu Da minha turma De história matutina Ao qual o curso Eu tinha sido aprovado Então eu comecei A pagar vaga remanescente Fui, fui, fui Quando dentro Um determinado período É... Surgiu o curso de história À noite Então eu acelerei o processo Estava desempregado Tinha saído correr Então em um semestre Eu paguei oito disciplinas Estudava de manhã Tarde e de noite Foi para casa do meu pai Minha esposa veio para cá Ficou aqui Com o apoio da família dela E nós ficamos Eu acelerei o curso Já tinha filhos? Não Já tinha um menino Sim O Adriano O Adriano já O Adriano já Pronto Para acabar de... Para acabar ficou... Não, isso Desempregado também? Desempregado do banco também E o Adriano E o menino pequeno Ah, mas... Vamos para a frente Vai dar certo Vai se ajeitando É Aí fui Onde come dois, come três Aí assim vai Aí fomos, fomos, fomos Terminei, adiantei o curso Aí foi quando surgiu Uma oportunidade do trabalho aqui Vim para cá Mas não ensinando história Inicialmente ensinando química É No colégio comercial No colégio comercial Foi uma experiência fantástica Que exigiu muito de mim Eu só dava aula à noite Passava o dia estudando em casa Entendeu? Eu estudava muito, muito mesmo Tinha uma certa bagagem química Porque em função da disciplina Que eu paguei de análise química Da Etifern E coisa e tal Tinha experiência de laboratórios Tudo mais Mas Faltava a A questão acadêmica Propriamente dita Mas deu para o gasto Fui me dedicando muito Me dedicando muito Consegui uma amizade boa Com representantes de editoras Consegui livros de ponta Então isso foi Me fortalecendo muito Quem era o diretor Do colégio comercial na época Era a professora Marlin 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 Alice Marlin Aqui eu quero mandar um abraço Foi minha professora também Nós tínhamos um corpo docente De primeira naquela época Era fantástico Um pessoal Professora Leymar Eu não vou enumerar assim Porque talvez Pode esquecer de alguém Mas Moreira Leymar Leymar Teve aqui com a gente Era Leymar Nós tínhamos Pronto E também Antes disso Antes de chegar lá No comercial Como o Marcel lembrou Eu fui professor também Lá do comercial Quando funcionava na escola Nossa Senhora Certo? Ali à noite Vieira Vieira Manoel Paulino Manoel Paulino Certo? Então esses eram os professores Que a gente E você não tomou Nenhuma coisa Tomba 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 Que era professor também De que era Matemática Tomba? Tomba Tomba Sim Que hoje é deputado estadual Ele foi professor Do colégio comercial Era professor Sim Sim Eu vou dizer um negócio No colégio comercial Lá na escola Nossa Senhora Foi mesmo Que teve que morar por aqui Sim Sim, exatamente Rapaz Tomba Velho Era professor Entendeu? E o Manoel Paulino Com o tio do Uri Nunca tomava cima não É um pecado Você dizer isso Aguinaldo Então quer dizer Você encarou E terminou a história Aí terminei a história Aí quando terminei a história Eu comecei Aí fui deixando a química Paulatinamente Isso Surgiu a oportunidade Do Jesus Menino Na década de 90 Mas lá eu comecei Com o professor de geografia Né? Porque Teodorico Era o professor de história Que a professora Anája Tinha deixado O colégio Educadário Jesus Menino Aí Se não me lembro A professora A esposa Daquele Fabrício Que é engenheiro Qual o nome dela Que agora está me faltando Você se lembra? Sabe o que é Fabrício? Sei, sei Sei da mina Geólogo da mina É A esposa dele Era professor de geografia E também Se afastou E assumia as turmas dela Eu comecei a ensinar No Jesus Menino Foi uma instituição Muito positiva No Jesus Menino E lá no comercial também No comercial Era só a noite Só a noite Mas os meninos Os meninos de dia De dia Pela manhã Pela manhã Exatamente A tarde era para dar Isso Para organizar as coisas Para organizar as coisas Exatamente Entendeu? Aí fui Terminei o curso de história Aí comecei a A me ingressar na Na educação Na disciplina de história Aí pronto Aí eu ampliei Aí consegui Ter uma amplitude Aí comecei Eu passei 17 anos 17 anos que eu passei Fora do correio O processo correndo Na justiça Certo? Eu passei na educação Certo 17 anos Eu trabalhei Aqui eu trabalhei No comercial Trabalhei no Jesus Menino Trabalhei na única E na época Né? Que hoje é o objetivo E também trabalhei no CCT Não, eu quero o objetivo E hoje é a única É a única Nisso Nisso Não, hoje é a única marcha É perfeito É Exatamente Então Eu trabalhei nessas escolas todinhas Então a minha vida Era de educação Você é Concursado É professor concursado No município E no estado? Hoje mais não Hoje eu pedi A exoneração do município Da década de 90 E 96 Por quê? Porque eu passei Passei pro professor Do objetivo Do cursinho Aí eu não Dava aula No curso objetivo Eu dava aula em Natal Dava aula em Correnal E dava aula em Caicó Então eu não tinha Como cumprir a carga horária No comercial Todas as noites Então pra evitar problemas Eu pedi exoneração Do Da prefeitura E Fui trabalhar No colégio objetivo Não só No ensino médio Mas também nos cursinhos Certo Certo Só que nos cursinhos Eu trabalhava à noite Então Teve uma época Que eu A partir do ano 2000 Fui também selecionado Pra ensinar No colégio das neves Em Natal Certo Trabalhei por lá Cinco anos E foi E foi Aí quer dizer Então a minha vida A minha vida Era assim E como é que Era normal Não pergunte não Porque É difícil explicar E muito mais Difícil as pessoas entenderem E assim mesmo Ainda estudando Pra pós-graduação Sim Sim Onde eu fiz o curso De metodologia Rapaz Eu cheguei numa época Eu cheguei numa época Nesse espaço de educação Que eu dava 64 aulas Por semana Eu dava aula em Natal Curras Novas Caicó e Santa Cruz Na semana Jesus Cristo Aguinaldo Eu trabalhei no CDF Eu tinha que corrigir essas coisas De preparar material Sim Eu andava com uma bolsa E na bolsa Só existia provas Dentro da bolsa Onde eu parava Na rodoviária No restaurante Você ia corrigindo Pronto Eu fui concluir O curso de história Em Caicó Porque ficou faltando Duas disciplinas De educação Então eu fui concluir Em Caicó Então às vezes A gente saia daqui De manhã Eu e outros colegas Também que estavam Frequentando o curso de história Então eu chegava em Caicó O professor faltava Aí o ano só voltava De 11 horas da manhã 11 horas e meia Aí eu ia pra biblioteca E ia corrigir prova Certo Ia corrigir prova Aproveitava o horário Aí às vezes ficava Terminava aula em Caicó Aí ia pro cursinho Às vezes Não tinha o ano Então eu esperava o ano Que vinha de pau dos ferros Passava em Caicó 11 horas da noite Não, passava meia noite Aí eu ficava Na rodoviária Sentado Corrigindo prova Corrigindo prova Era só o tempo todo Corrigi muita prova Aqui na rodoviária De Quarrenó Entendeu? O vento voava Vai correr atrás E vou pra frente Ensinei CDS também Caicó Por mais de 3 anos Com o padre Tércio Entendeu? Foi uma experiência fantástica Também Muito boa Então assim Eu tive uma vida De 17 anos Voltada para instituições De educação E todas as particulares Jesus Menino Colégio das Neves CDS Entendeu? Unica Márcia CCT Então A minha vida Foi construída No caderno de Jesus Menino Tudo isso foi Durante esses 17 anos Muito bem Uma vivência Muito grande Eu não vou deixar Vou ressaltar aqui A importância E o significado Que eu tive também No colégio comercial Foi muito positivo Para mim Foi onde eu iniciei Minha carreira acadêmica E eu gostei demais Foi uma experiência fantástica Contribuiu muito Para mim Para minha vida profissional Entendeu? Incentivou Para que você ficasse Na carreira Até 2019 Eu estava em sala de aula Foi quando eu aceitei O convite Para vir a Gestar A nona direct Que eu estou lá Desde 2019 Mas foi uma Uma experiência fantástica Eu não E se tiver que Ter que voltar A sala de aula Eu voltaria Com um enorme prazer Certo? Porque realmente Eu gosto muito Me senti muito bem Dando aula Na sala de aula Muito bem Bom Vamos a mais um intervalo comercial E em seguida Voltaremos com mais O professor Aguinaldo Aqui Para a gente Estar conhecendo um pouco mais A história desse cara Sensacional Monster E Sebeck Consignados Apresentam Se prepara Currais novos Que dia 30 de novembro Eles estão chegando Com um show Que vai pegar fogo Pega fogo cabaré Como são O rei da fuleiragem E Renan da resenha Anote aí É quinta Dia 30 de novembro Às oito e meia da noite No ginásio de esportes Do Aeroclube Peca nem por cem E uma cocada Garanta seu ingresso Na farmácia Santa Amélia Ideal Céu Zemilson Móveis Móveis para escritório Entrega e montagem Totalmente grátis Rua João Pessoa 27 Centro Currais Novos Fone Oito quatro Nove nove meia Onze Trinta e sete Noventa e nove E trinta e quatro Trinta e um Dezenove meia Dois Que delícia Esse cachorro quente Que vocês estão vendo É no Ali Lanches Por apenas Cinco reais e cinquenta centavos Toda segunda-feira Promoção Com sabores de carne Frango E misto Cachorro quente Delicioso Ali Lanches Toda segunda-feira Por apenas Cinco reais e cinquenta centavos Restaurante Boi na Brasa O lugar certo Pra você e sua família Degustarem o que há de melhor Com higiene Qualidade E um atendimento Todo especial No restaurante Boi na Brasa Você encontra Um serviço De self-service Com uma variedade De pratos regionais E o melhor churrasco Da cidade Você também pode Fazer seu pedido Pelo delivery Três quatro Um dois Vinte e quatro Quarenta e um Ou pelo WhatsApp Nove 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 Cinquenta e oito Noventa e sete Cinquenta e dois Ficou sem comunicação Porque descarregou A bateria do celular? Não conseguiu Responder mensagens Porque o pacote De dados acabou? Relaxa Agora você tem Os Totem Santa Carga Publicidade Notícias Wi-Fi gratuito E carregador de celular Tem uma publicidade Moderna e responsável Não surgem as ruas Com panfletos Anuncie nos Totem Santa Carga Atenja mais de Três mil pessoas Por dia E tem o seu VT Vinculado mais de Duas mil vezes Por mês Em cada tela do Totem A solução É Santa Carga A Granja São Sebastião Tem o melhor atendimento Com os melhores preços Produtos agrícolas Rações para animais Produtos para irrigação EPI Equipamentos de proteção individual Distribuidor do cimento elo E ovos de qualidade Tudo isso e muito mais Você encontra na Granja São Sebastião Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo Número 6 Em Currais Novos Granja São Sebastião Na cidade ou no campo Sempre perto de você Hum, que cheirinho é esse Já sei É bolo Que delícia Vem pra Multibolos São mais de 30 deliciosos Sabores tradicionais E agora também com diversas opções De tortas Bolos recheados E com cobertura Bateu aquela fome de bolo Vem pra Multibolos A verdadeira fábrica de bolos Encomendas 99948-0305 Em Currais Novos Da Capitão Morgalvão 163 Lojas em Parelhas E Cerro Corá Zemilson Móveis Móveis para escritório Entrega e montagem Totalmente grátis Rua João Pessoa 27 Centro Com Raios Novos Fone 84-99611-3799 E 34-31-1962 E pra você aí que tá assistindo Jogo de Lero Trago pra vocês Novidade da loja AF Story Loja repleta de novidades Marcas 100% originais E uma qualidade excepcional Trago pra vocês também Os nossos descontos De 10% a 50% de desconto Toda a loja E tem mais Final de ano Final de ano tá chegando E a gente tá com a promoção Acima de 300 reais Você vai ganhar O cupom de desconto Para concorrer a mil reais Em compra É novidade É roupa nova É sapato novo A loja refleta de tudo Vestindo você da cabeça De volta De volta com Jogo de Lero Aqui com o nosso querido professor Aguinaldo Muitas mensagens Vê Aguinaldo Muitas mensagens Francisca Palmeira O programa está muito rico Com esse professor incrível Meu amigo Aguinaldo Francisca Palmeira Eu quero você aqui também Viu? No Jogo de Lero Já em breve A gente vai manter esse contato Para você dar um pulinho aqui Para a gente bater um papo também Tem muito o que contar Tem, não tem? Muita história Não tem? Muita história Vamos lá Mais aqui Deixa eu ver Francileide Galeguinha Francileide Galeguinha Vamos Boa noite O nome da esposa de Fabriciano Era Laudice Professora de Geografia Correto Obrigado Isso mesmo Galeguinha também O nome da esposa Tá bom Ah Porque aqui Ela repetiu Beleza Vamos aqui Mais mensagens aqui Boa noite Marcio Estou adorando o programa Que é Novamente a loja Bazar Elétrico Né? Boa noite Marcio Estou adorando o programa Fui aluna de Aguinaldo No Educandado Já diz um menino Foi o meu professor de Geografia Aguinaldo sempre foi muito inteligente Tá 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 Otacílio Gonzaga de Saí Souza Advogado na época Isso Esposo da minha tia Salete Salete Feliciano Vamos aqui Nossa amiga Zefinha da Telerni Boa noite Marcio Costa Ah Foi outra Programa show Hoje com a presença do amigo Aguinaldo Grande homem Amigo de toda Corras Novos Não sabia que era carioca Linda história Estou amando Um abraço Obrigado Valeu Zefinha Aquele abraço Mais uma participaçãozinha rápida Valda Santos Olá boa noite Aguinaldo Ótimo professor Éramos o quarteto fantástico Da escola estadual Que era um Bina Silveira Olha aí Valda Santos Viu Tô na Valda Santos Aqui com a gente Acho que você recorda Que é Valda Santos Sim Perfeito Ótimo Verdade Prazer Muito obrigado Valda Valda Santos Felicidade pra vocês Vamos aqui Mais uma Mais uma Pronto Pra gente finalizar aqui as mensagens Boa noite Márcio Manda aqui um grande abraço Vamos ver quem é Primeiro Adila Macedo Viu Já me disse Aquele abraço Adila Pessoa formidável Boa noite Márcio Manda aqui um grande abraço Para meu mestre Aguinaldo Mestre da vida De sala de aula E de grandes aprendizados Devo muito do que eu sou A ele Beijão Adila Muito obrigado Abraço Adila Muitas mensagens Viu Aguinaldo Mas a gente tem que voltar aqui Com a conversa Com o bota de papo A gente já vai estar Praticamente encerrando O nosso programa Então Aguinaldo Então por aqui Nessa Nessa Entre todos esses colégios Que você já participou Aqui de Currais Novos Quantos anos já Em Currais Novos No caso Chegou em Noventa Em noventa 43 anos Então 43 33 anos 33 anos De Currais Novos Já tem o título De cidadão Currais Novos Já 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 tive esse prazer Quem foi? O meu amigo Valdinho Valdinho Olha aí O moleque foi vereador Esposo de Valdemita Um abraço pra você Valdinho Isso Ele me Me deixou muito feliz E me presenteou Com o título Cidadão Currais Novos Agradeço muito E sim Isso foi um prazer pra mim Exatamente Eu gosto muito De Currais Novos Sempre onde eu estou Fora de Currais Novos Eu É Reverencio Porque diante da luta Que ele travou Na vida Eu pude perceber No seu falecimento O quanto ele contribuiu Com diversas pessoas Nós tivemos assim Declarações de pessoas De diversos segmentos Da sociedade E isso me engrandeceu Muito Por quê? Porque eu pude perceber Que nós Particularmente nós Eu e a mãe dele Noisa Nós Soubemos conduzir O processo dele Como? Pra fazer com que ele fosse O homem correto De caráter Que dentro da produção dele Ele fosse reconhecido Pela sua capacidade Entendeu? Mas é isso É o ciclo da vida Sentimos muito A ausência Com certeza Mas É o ciclo da vida Ele lutou muito Não foi possível Mas eu sei Que ele está lá Fortalecendo Todos nós Nos orientando De forma Mais positiva E quero aqui Também mandar um abraço Pra Alan Certo? O meu outro filho Irmão de Adriano Que também É professor Professor de inglês Gosta muito Ele já me disse Que se sente realizado Na sala de aula E eu tenho recebido Da parte de outras pessoas Colegas de trabalho De alunos O quanto gostam dele Como professor E em especial Quero mandar Um abraço Pra Noisa Um cheiro Um fortalecimento O quanto ela contribuiu Pra minha vida E continua contribuindo Certo? E não posso esquecer De Cecília Né? Cecília A nossa neta A filha de Adriano Que é uma pessoa Incrível É uma pessoa Que nos complementa Em todos os sentidos Muito bem Maravilha Maravilha E realmente Adriano deixou Mesmo numa passagem rápida Mas deixou Seu legado Deixou E todo mundo Gostava de Adriano Isso É Competente no que fazia Na sua profissão E que realmente Muito respeitado É Isso só me engrandece Exatamente A mim E o resto A mim e o resto da família Tudo Indiscutivelmente Aos amigos Aos amigos Que pude também fazer Amizade muito grande Com eles Coincidentemente Muitos amigos deles Foram meus alunos Também Em diversas instituições De ensino Certo? E mantivemos Essa amizade Até hoje Entendeu? E eu Prezo muito por isso Eu digo que A amizade Ela é tudo Que nós temos Dentro dos nossos Ciclos De convívio Seja no trabalho Seja na família Seja nos vizinhos Eu sempre procuro Pautar Com isso Conviver Da melhor forma possível Porque O que complementa O ser humano É exatamente Esse convívio É poder Você se dar Para as pessoas Fortalecer Dar o apoio necessário Em que ele esteja Precisando Receber aquela ajuda Como nós recebemos Nesse momento difícil Que nós atravessamos Recebemos muita força De pessoas Que eu não conhecia Mas que eu conheciam Entendeu? Então isso nos confortou demais Foi muito legal E eu sempre prezo por isso Eu já Pude aqui relatar Diversas Atividades Que já exerci E eu quero só ressaltar Uma coisa importante Que eu me lembrei Agora Quando você falou Em Francisca Palmeira Eu passei por experiência Também já Que foi única Eu fui candidato A vereador Não Eu ia chegar Agora aqui Eu ia chegar Aguinaldo Você na política Você já 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 Foi candidato A vereador Já Fui candidato A vereador Foi uma experiência Também Pelo Partido dos Trabalhadores Sempre Partido dos Trabalhadores Entendeu? Com seus percalços Com seus acertos Com seu erro Porque eu parto da seguinte premissa Eu sou trabalhador Sempre fui trabalhador Então eu tenho que me espelhar Para um partido que me defenda Um partido que defenda os meus direitos Que sempre esteve junto E eu que militei no movimento sindical Eu sei o quanto isso representa É Entendeu? Se os trabalhadores tivessem a consciência Da força que tem Unidos Eles É Teriam uma outra estrutura Por quê? Porque é o seguinte Nós temos que avaliar Que o nosso país Ele tem uma herança Escravista Latifundiária Machista Racista Então você lutar contra Tudo isso De De séculos Não é disso? Não são décadas São séculos É Desde lá do Pedro Alves Cabral Exato Para você desmistificar isso aí Você só vai poder fazê-lo Através da organização Da conscientização Da educação Entendeu? Quando nós estamos vendo Nesses últimos anos Nessas últimas décadas Um fortalecimento Do movimento Antirracista Antimachista Antifeminista De valorização Da mulher Então tudo isso Está sendo construído Por quê? A partir da organização As pessoas estão Despertando Que Nós só poderemos Superar As dificuldades Na hora que se organizar Na hora que se organizar De forma consciente Com discernimento Com sabedoria E quem é que Qual é o único Meio de você atingir isso? É a educação É Por isso que se Tira tanta Dificuldade Para evoluir A educação Para melhorar O salário Por quê? Porque se isso acontecer Nós estamos Tendo conta do país A revolução acontece Que tanto se chama Para isso Porque quanto mais Ignorante Menos É mais difícil Dominar É como aquele Paralelo Se o elefante Tivesse consciência Da força Que ele tem Ele seria Dono do circo É Exatamente Então é exatamente isso Quer dizer Se o povo O povo O trabalhador Soubesse da consciência Do poder Que ele tem Devidamente organizado Ele mudaria Mudaria essa estrutura Nós temos Uma estrutura política Num país hoje Oligárquica De séculos Você olha lá Você pega E começa uma eleição Está tudo o mesmo Por quê? Porque você pega 70% dos deputados E senadores São notifundiários É E vão trabalhar Para melhorar A vida do trabalhador Não Você vê Até hoje Pelo poder da mídia Da fiscalização Nós ainda temos Não sei quantos Empregados Em situações Análogos Da escravidão Em pleno século XXI Cara É Você imagina O que se fazia Há 100 anos atrás É A gente não tem ideia Não tem ideia Toda pessoa O Brasil As pessoas De modo geral Se tivesse a oportunidade De ler um livro De Laurentino Neto Que fala sobre escravidão Ele tem três volumes Um, dois, três Se você ler aquilo Ler aquele livro Não precisa ler a série toda Basta ler o volume um Você vai ver Puxa vida Qual é a explicação Para não termos racismo No Brasil Não tem esse justificativo Não tem explicação É só o que Dominação Rapaz Se os escravos No Brasil Soubessem A força que tinham Eles seriam dominados Não seriam Seriam dominadores É Mas eram chicoteados Mutilados Entendeu Obrigados a Não tinham direito a falar Foi negado a esses negros A sua cultura Foi negado a eles A sua fala O seu credo E isso se estendeu Para os nordestinos Para os sulistas Para o pessoal do Mato Grosso Para os nossos índios Os índios hoje A partir das Estão com mais direitos Por quê? Porque adquiriram Conscientização Teve um grupo De pessoas que falaram Que organizaram Deram oportunidades Isso Mas hoje nós temos Quanto? Pouco mais de 200 mil De 4 milhões Em 8 mil Que existiam no Brasil Quando os portugueses Aqui chegaram Ah, o Brasil foi descoberto? Não O Brasil foi invadido Invadido Jamais descoberto Porque ele já existia É, já existia Como é que vai a partir Do pressuposto Que ele foi descoberto? Ele foi invadido Foi invadido Ocupado, explorado Entendeu? E por aí vai Verdade Professor Agnaldo O papo está maravilhoso Mas o TEP chegou Tudo bem O TEP chegou Foi um prazer Muito obrigado Muito obrigado Pela sua participação Ainda tem vontade De se candidatar novamente? Não Não, né? Eu posso contribuir Com muita satisfação Mais candidatar A experiência foi muito válida Mas não quer não, né? Porque é o seguinte Naquela época Existia todo um Não tinha um processo eletrônico Né? Era os votos de cédula E eu tinha curiosidade De saber como a coisa Funcionava por dentro Como estudava aquele processo Então a alternativa Que encontraram Não, vou ser candidato Apesar de que também Tenho o desejo De contribuir politicamente Fortalecer o PT Eu me lembro Que na época Só para encerrar Uma coisa pitoresca Francisco Palmeira Conheceu Participou de perto Da gente com isso Quando nós saímos Para fazer as carreatas Com esse tal Aí era um Fusquinha azul Né? A Valquíria Era a professora De geografia Que era a nossa candidata Lá vem a turma Dos sem terra Meia dúzia de gente Tendo fúrgica E bandeira Mas era isso mesmo Foi muita experiência Mas foi daquela cimenta Que foi E hoje nós temos Um prefeito do PT Temos três Três vereadores do PT Pois é Se você não tivesse Naquele fuzinho lá Quem foi o primeiro vereador Do PT eleito em Cornau Você se lembra? Não Salles Sim Foi Salles Foi Salles Foi o professor Salles Que fazia Professor Salles Que fazia o discurso No banquinho No meio da próxima Exatamente Foi chamado de louco De louco De louco De louco De louco E Salles Altamente inteligente Foi meu professor Encontrei com ele Todo dia em frente É o Banco do Brasil Em Natal Ele está lá pelo banco Ainda Não aposentou Não aposentou Você é advogado Aqui não Muito obrigado Por ter a sua participação Foi muito bom Aqui o nosso bate-papo Eu que agradeço Agora eu quero ter assim Uma outra oportunidade Para o segundo tempo Para falar de história Porque aqui a gente já falou De química Falou de tudo Agora de história Sim rapaz Quem? Você falou agora O time O Fluminense A gente não pode deixar de falar Sim rapaz O Fluminense É não Mas em alta como está Em alta como está Inclusive nós temos A Flunovos Que é um grupo Tem um grupo aqui Em Quais Novos Tem uns 10 Tem mais né Rapaz Você é um goçador Você deu sorte Que eu estou de bom Porque ele dá Uma resposta bem safada Mas como as pessoas Me conhecem Saberiam o quanto Eu me encontrei Para não dar uma resposta Boa para você Estou torcendo Está aí Você negra a ficha Aqui do lado Tu sabe Pois é Estou torcendo Pelo Fluminense Estou torcendo Torci Na Libertadores Sempre achei Um Fluminense Um time Maravilhoso Estou torcendo Na Libertadores E estou torcendo Agora na final Do campeonato Do Mundial de Clubs Na primeira fase E depois Consiga trazer Esse caneto para cá Exatamente Embora Neto Da TV Bandeirante O Craco Neto Que Desculpe É o idiota Mas que ele disse Que o Fluminense Eleva de 8 a 1 Do City Mas vamos ver Vamos ver Vamos deixar Agora pô Esse cara Está passando Para o Brasil não Eu quero que ele Continue dizendo isso Por quê? Porque ele dizia Que o Fluminense Não passava do Internacional Ele disse que o Fluminense Ele levava a peia Do Bocajone Então continua dizendo Ele está dizendo Que está dando errado E não dando certo Está dando certo Exatamente Bom meus amigos Por aqui a gente coloca Um ponto final Em mais um jogo de Lero Agradecendo a audiência De todos vocês Acerta toda a equipe Aqui da CITS E dizendo que Na próxima segunda-feira Estaremos aqui de volta Mais uma vez No sábado Eu encontro com vocês No jogo No manhã.com Na rádio A partir das 8h30 da manhã Um abraço Uma boa semana E quinta-feira Tem moção Tem Renan da Resenha Se você não comprou Seu ingresso Adiquira já Nas lojas da Ideal Céu E da Farmácia Santa Amélia Vai ser um show Realmente maravilhoso Um abraço A todos vocês Quinta-feira 8h30 Aqui no Palácio dos Esportes No Aeroclube Tchau, tchau Boa semana para todos Esse aqui é o Well Lab O mais novo laboratório de análise